Música 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 Vamos mostrar aqui um vídeo interessante Para que a gente passe Música Música Oi Música 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 Isso aqui é uma sala de café No intervalo Cada pessoa é um ponto Nós estamos falando aí de internet Você vê que essa questão da ideia da rede Ela não percebe internet Ela está Dentro das formas e das estruturas Que a gente convive Leva bastante tempo Então, um ali foi pegar o sopro, outro foi pegar o pão de queijo, o apagação do outro ali que saiu, e aí a gente começa formando uma rede numa sala de café. Provavelmente surgiu uma Porta Bessa, a Porta Bessa é onde está o açúcar, acabou o café, e o social é isso, você mapear esse agrupamento, esse coletivo, aqui é o momento, já deixa passar um pouquinho, já é outro momento, ele é dinâmico, tem que ver. Como é que é a sorte de se desmantemar? Se reagrupam, se recomendam, né? E a realidade é sempre um ponto de vista. A ideia, do ponto de vista, ela está muito associada à escrita, né? Se você olhar a nossa experiência cognitiva da leitura, tem uma imagem aqui, o pessoal tem ficado muito assustado com a mesma imagem quando são celulares, né? Mas não ficavam muito assustados com os jornais. Se a gente se ver, pô, para mim, ele está num banho automático aqui. Mas, essa é a minha questão, às vezes a mudança assusta um pouco, como é que você olha, o processo de leitura de livro é uma coisa, entre aspas, antissocial. Quem lê, ele está ali, com um livro próprio, né? Mas a gente acha sempre muito bonitinho, muito legal. Sempre há um reconhecimento social da importância da leitura estimulada. Citar com o celular tem gerado uma situação bastante controversa. E aí tem um outro que me dizia aqui, que é bacana. Aí a gente aceita menos. A gente está numa situação bem complicada com isso, né? E aí tem um outro que me dizia aqui. A gente está aqui aqui. Obrigado. 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 O selfie, por exemplo, é uma coisa que tem causado muita estranheza também. Fazer fotos... Fazer fotos e postar na rede, fotos próprias, né? Mas não é uma coisa tão loda também, usar o álcool no retrato. É um tipo de selfie mais trabalhoso, né? André, eu tenho uma dificuldade de aceitar um pouco a teoria do ator aí, né? É? Até por conta dessa... Óbvio, isso é bom, isso é sinal de que não é uma religião. Não é uma doutrina. Você tem espaço para... É, até por conta de entender as coisas como atores, enfim, agentes. Na minha perspectiva, o humano tem consciência, assim. Mas aí aparece uma coisa que é a internet das coisas, né? Em que objetos criam essa perspectiva de imperceptível, assim. Você tem geladeira... Enfim... A internet das coisas é uma coisa, a internet da rede é outra. Não, eu sei. Mas aí aparecem esses dispositivos, eles acabam sendo colocados de tal forma que eles acompanham o seu comportamento de vida e, de certa forma, provocam uma interação. Como é isso que você... Seria essa questão. Então, a forma pra mim mais interessante de entender isso é, olhando como outros coletivos, né? Faziam isso. Eu tive uma época em que eu fazia Karatê. Eu queria ser... Ser seguidor do Bushido, do caminho do guerreiro, né? Então, o mergulheiro Zen. E uma das questões do Arqueiro Zen é que você e o arco são um só. Você e sua espada, se for um samurai, é um só. Não tem separação. Existe ali uma relação diferente, que não é a relação que a gente acostumou à ideia de sujeito ou misérito, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que me filmou a atenção. Pô, é um fato, quer dizer. E aí você olha em cima das culturas animistas. Que tem uma outra relação com o espaço, com as coisas, com objetos sagrados, coisas que dizem pra você esse sentido. O ponto é a gente sair da posição privilegiada de que nós somos o grupo coletivo racional, científico, mais envolvido. Portanto, com uma visão privilegiada sobre a realidade. E os outros grupos são... com salvagens, primitivos, etc. Tal, 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 tal. Todas as questões, muitas vezes, ajudam a diminuir um pouco a visão, mas que, por outro lado, às vezes, alimentamos no cotidiano essa ideia, né? Que há um... uma credice, né? Muitas vezes fala muito, em vários sentidos, dentro da nossa própria cidade, dentro da nossa própria coletiva, uma visão às vezes com respeito a isso preconceituosa. Como seria o exercício de olhar para essas formas de se relacionar com as coisas sem preconceito? Reconhecendo que é um direito, falando de direitos humanos e não humanos, de pensar e de sentir essa relação com as coisas de uma forma diferente. Como é isso? Fazendo esse exercício antropológico. E às vezes tenta experimentar um pouco dessa forma de perceber. É outra forma de ver, muda a nossa relação com as coisas. Eu tenho uma facilidade maior de pensar nisso, pensando na relação das crianças com as coisas. Que depois que a gente vai para a escola, a gente irá dizer que não era assim, ver se a pessoa não vai sentir sua falta, seu carrinho não está arco, frio, entendeu? Não precisa dar tchau para a porta. A criança vive dentro do ambiente acústico, do oral, de uma forma talvez próxima do mítico mesmo. E para ela não tem essa distinção. Eu acho que o exercício é um pouco de voltar a ter um pouco desse olhar da criança. A gente tem essa sensação sem ter consciência. Quem sai de casa sem o celular tem a sensação de que perdeu o dedo. Quem tem um carro, que está com o seu carro recém-latado com o qual você tem uma certa simbiose. E aí dá aquela encostadinha que arranha assim. Você sente na pele. Aquela arranhadinha que você viu. A gente vai desenvolvendo simbiose. O Maturna falava de extensões. As coisas como extensões. o garfo, a faca como extensão da mão, das unhas. A roupa como extensão da pele. 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 Legenda por Sônia Ruberti